E aí, o que é bacana? O bacana é que essas listras, por elas serem cleans, não terem muita informação na estampa e também serem cores neutras, você pode combinar elas com qualquer estampa. Qualquer estampa. Elas são realmente as estampas universais, nessas duas cores aí. Porque a listra é a estampa universal. Ela combina realmente com todas as outras estampas. Então, se você tem medinho de se jogar no mix de estampas, mas quer começar a se aventurar e deixar os seus looks com mais informação de moda, mais fashionista, aposta no mix de estampas com listras, que vai dar tudo certo. Vou dar três dicas muito bacanas de estampas também clássicas, que provavelmente você deve ter no seu guarda-roupa e que funcionou muito com as listras. A primeira delas é o poá. O poá está super em alta e ele fica muito bem. Dá um visual muito bacana quando você mistura ele com as listras. E, além do poá, também o floral. O floral com listras fica a coisa mais linda. Super romântico, super feminino e, ao mesmo tempo, nada óbvio. E, por último, listras com onça, com animal print. Ele também está super em alta e é uma combinação que funciona muito, porque também a onça é um mix de cores neutras. Então, apesar dela ter bastante informação, ela fica muito harmônica visualmente com esse tipo de listra. Bom, então, as dicas eram essas. Eu espero muito que você tenha gostado. Aproveita, se joga nas listras, aproveita que elas estão em alta, aproveita que elas são clássicas e aproveita essas também mais coloridas, mais divertidas, para alongar a sua silhueta e ficar toda fashionista e estilosa em 2019. Tá certo? Bom, então, me conta aqui nos comentários se você gostou das dicas, se você gostou desse vídeo e, principalmente, se você gosta de listras, se você usa muito aí no seu dia a dia, me conta tudinho aqui nos comentários que eu vou amar saber. Tá certo? É só isso por hoje, gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.